É uma reivindicação histórica do movimento da educação, dos trabalhadores, do movimento estudantil. Inclusive, o Plano Nacional de Educação anterior tinha isso, tinha essa meta de chegar ao 10% do PIB para a educação, não se chegou. Na Conferência Nacional de Educação agora se votou novamente, ainda que é dúbio, porque eles não colocam que é para a educação pública, o nosso é 10% do PIB para a educação pública, não queremos dinheiro público para sustentar universidade, escola privada. E assim, na nossa opinião, com o acúmulo que tem aí o movimento docente, o movimento dos técnicos administrativos, o movimento estudantil sobre esse tema, os pesquisadores da educação é um número que daria conta da gente conseguir expandir as universidades. Não queremos expandir as universidades, os institutos federais, a gente quer que tenha universidade e institutos para todo mundo, sem vestibular. A gente não queria que milhares de jovens brasileiros tivessem que ir para uma universidade privada para querer se formar. A gente queria que todo mundo estivesse na universidade pública. E o 10% do PIB da educação pública é algo que pode iniciar esse processo, começar esse processo, para que ele possa se dar de fato. Inclusive com trabalhadores valorizados, com professor valorizado, com técnico valorizado, com bolsa para os estudantes, porque a gente sabe que em um período de transição, que a gente quer que os filhos da classe trabalhadora possam ter acesso à universidade pública, a um instituto federal, eles vão precisar de grana para poder se manter lá, para se manter estudando. Então a gente queria, acha que essa verba, ela é capaz de fazer isso. Inclusive não só para o ensino superior ou para o ensino básico tecnológico, mas também para a própria educação básica, para melhorar a qualidade das escolas pelo país, para garantir acesso a todo mundo. Por exemplo, sou de uma região que é a Amazônia, lá no Pará, que a gente sabe que tem muitos problemas para conseguir chegar à educação de qualidade, de fato, nos municípios mais longínquos da Amazônia, que falta de tudo, até do professor mais poder estar qualificado, de fato, até mesmo a merenda, o local apropriado para dar aula. Então se é um país que quer crescer, quer ser grande, que quer melhorar a vida da sua população, ele precisa investir em educação. Então essa pauta do 10% do PIB da educação para a educação pública, ele é factível, mas se a gente rompe com os interesses do mercado financeiro que predominam a política do país. Como eu coloquei aí no início, a política do arcabouço fiscal é 46% do orçamento desse ano vai ser para pagar juros da dívida pública, 2,5 trilhões, e esse dinheiro poderia estar sendo investido na educação pública, na saúde pública, poderia estar sendo investido em geração de emprego, em melhoria do próprio salário mínimo, que tem aumentos muito abaixo da necessidade. O Diaz fala que era para estar 6 mil e poucos reais, aí o salário mínimo, o governo está prometendo fazer só 1.500. A gente vai chegar quando a ter? Tem até uma projeção do Diaz que fala que seria para 100 anos para chegar a esse salário mínimo que o Diaz propõe, enfim. Mas aí é isso, é uma decisão política. A gente vai governar fazendo pactos e mantendo tudo como está, ou a gente vai tentar fazer, de fato, mudanças radicais para garantir vida, para garantir direito para a população, direitos sociais. A gente acha, inclusive, que somente um governo da classe trabalhadora, de fato, sem patrões, sem essas alianças, que enfrentem esses interesses mesmo e que pode conquistar, de fato, direitos sociais, que pode garantir, de fato, inclusive, a própria derrota da extrema-direita, porque na Argentina aconteceu o parecido. O peronismo lá fez ataques, fez ajuste fiscal, e aí acendeu um cara como o Milley aí, né? Enfim, serve de exemplo para a gente também, porque, assim, esse debate da extrema-direita, ele também está, ele permeia toda a nossa greve, todo o movimento aí de luta dos trabalhadores nesse último período.